O pastor Valdemiro Santiago se recuperava nesta segunda-feira após ser ferido com uma faca durante um culto no domingo em São Paulo. O fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus foi agredido por um homem que assistia a cerimônia religiosa. Deus abençoe vocês e abençoe também, eu perdoe a pessoa que fez isso, que ela carece de perdão, misericórdia de Deus. Não sei quem é, mas já está perdoado em nome disso. Está abençoado. E quem mandou também, está perdoado e abençoado. Após ser esfaqueado na garganta, Santiago foi hospitalizado e precisou de 25 pontos para fechar o ferimento. O agressor foi preso após o incidente com uma faca de 47,5 cm. O corte foi na garganta, o rapaz estava na fila, aguardando passar pela imposição de mãos. E esse rapaz, inclusive, pediu ao apóstolo um abraço. O apóstolo, gentilmente, ele se abaixou para abraçar o rapaz. Foi quando ele sacou do facão e desferiu dois golpes na garganta, no pescoço do apóstolo, na hora da imposição de mãos. Valdemiro Santiago fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus no final de 1998, depois de se destacar na Universal do Reino de Deus, onde foi bispo. Em 2013, a revista Forbes classificou Santiago como um dos pastores mais ricos do Brasil, citando uma fortuna estimada em 220 milhões de dólares. O primeiro culto do domingo. De repente, o apóstolo Valdemiro Santiago passa pelo palco ferido. O bispo, que comandava o culto, se assusta. Meu Deus! Cadê os seguranças aí, né? Valdemiro tinha acabado de sofrer um atentado. Segundo a Igreja, havia mais de 15 mil pessoas no local. Um policial e dois seguranças conseguiram deter o agressor. É Jonathan Gomes e Gino, de 20 anos, um jovem que nunca tinha sido preso. Na delegacia, ele falou que num culto, Valdemiro olhou e disse, vamos crucificar ele. Jonathan contou que depois disso, começou a pensar em matar o apóstolo. Os líderes da Igreja Mundial negam que isso tenha acontecido. Eu entendo que essa pessoa deveria estar desequilibrada, fora de si, para cometer um ato dessa magnitude, porque não justifica, né? Jonathan disse à polícia que planejou o ataque durante cinco meses. Depois de entrar na igreja, ele descobriu que poderia chegar bem perto do apóstolo. Quando conseguiu, pediu a ele um abraço. E naquele momento, puxou uma faca, que estava presa na cintura, dentro de um casaco. Com este facão enferrujado, Jonathan deu dois golpes nas costas e no pescoço. Valdemiro Santiago foi para o hospital. Levou 25 pontos. E quando não corria mais risco, gravou uma mensagem para os fiéis. Ele também perdoou a pessoa que fez isso. Aquela carece de perdão, da misericórdia de Deus. Não sei quem é, mas já está perdoado. Não me diz isso. Está abençoado. E quem mandou também. Está perdoado e abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado.